E aí rapaziada, quem fala é o Todd, tranquilo? Mais uma vez eu tive acesso antecipado ao set novo de TFT, o set 8.5 Que chega quarta-feira no PBR dia 22 de março, no live, certo? Onde os Elos terão um soft reset, então todas as divisões cairão uma Tipo, se você é diamante você vai cair pro platina, se você é prata você vai cair pro bronze Se você é mestre mais você cai pro diamante 4, certo? E esse set aí é o mid set, então alguns de herói continuaram Tudo que a gente já tá acostumado continua E tivemos mudanças em 14 campeões novos, certo? E cara, vou fazer um vídeo um pouco diferente Normalmente a gente traz a primeira partida do set que eu joguei inteira Dessa vez eu separei 4 rounds, 2 de um jogo, 2 do outro Eu fiz duas comps novas aí do jogo Pra trazer pra vocês Eu fiquei bem decepcionado com as mudanças de early game Porque não tem muita coisa nova Então não queria trazer nada do mesmo pra vocês Teve jogos aí que eu fui usar campeões novos só no estágio 3 Então não queria trazer um early game ali de pop e lulu pra vocês, certo? Vou mais focar aí nesse jogo No late game deles, onde a gente já tá com composições novas Vou falar um pouquinho sobre elas E a gente assiste esses 4 rounds do jogo aí, certo? Joguei 4 partidas só, então foi pouco conteúdo Mas aí durante a semana a gente vai trazendo bastante coisa pra vocês Do PBE com os viewers, beleza? Estão todos convidados também a colar na live Todo dia de noite pra gente jogar um PBEzinho juntos, beleza? Rapaziada, o primeiro jogo aqui Eu trago pra vocês É um jogo que tem aí Sua base infinitim Sinergia nova E essa sinergia faz o seguinte Ela cria portais No campo, certo? E nesses portais aqui O campeão que você colocar lá Vai ser duplicado No começo da partida Então eu terei aí no começo do round Duas Vais e dois Shens Essas cópias Vêm com itens aleatórios E a quantidade desses itens é baseada nos álguments que você tem Você já escolheu 3 álguments Serão 3 itens Então vai vir uma Vai Com menos vida, menos dano Mais 3 itens Porque eu já tenho 3 álguments Então no estágio 3 ali é 2 Estágio 1 é 1 item só Estágio 2, no caso E o Shen, mesma coisa O Shen com 3 itens Certo? Só explicando o que vai acontecer ali Eu gostei do slot na front Então tu duplica uma front line E itens de front line são muito fortes Tu pode rodar uma capa de fogo Sei lá Gargolítica Essas coisas Juramento Do protetor aí Certo? Gostei mais do que Duplicar campeões na back line E Aqui a fonte de dano do meu time é o EZ Que está ali buildado Meio AP Parece como a build de DMF Mas ele dá dano físico Só dano físico Certo? E o TF Que é um duelista Infinitinho E Enfeitiçado Então ele tem aí Tripla sinergia Um carry AP Que joga na base do attack speed Então essa build Parece uma build bem boa Para ele Vocês vão ver que ele dá Bastante dano aí na fight Certo? E ali os outros campeões Somos só Bots de sinergia Se vira e Lucian Dando infinitinho Meu álbum De se vir Ele dá AD para o time todo Certo? Então não era o ideal aqui para mim Mas Foi o que veio Eu vou Dar play aqui A gente assiste o 5-6 aí Dando uma reparada nos campeões novos Assiste o PV aí E o 6-1 também Certo? Eu vou fazer isso nos dois jogos Aqui eu estou enfrentando um cara Que está de Warwick Um campeão novo também, né? Um carry custo 4 aí Que promete ser bem legal O Atrox também Uma ameaça aí Frontline também Parece ser bem boa Então É Vocês reparam aqui no Warwick Jogando Ele vai pular de hacker No Atrox No TF Como a habilidade dele funciona Ele vai comprando cartas E depois ele lança todas E dá muito dano também E o EZ Lembra muito o Victor Do set de King Tex E sai um monte de ult De todos os lugares Então É Uma animação meio Confusa aí Das primeiras vezes Que vocês vão ver TF Burstow Warwick Essa é a ult do EZ Passando Sai de todos os cantos do mapa Ali o Atrox dele Tancando bastante Ele suga a vida Dos inimigos perto ali Tipo Tanca muito Dá bastante dano também Esse buildado Pode reparar no dano Do EZ Só físico E o dano TF Ali Muito dano mágico Inclusive Novo PVE Tá bem legal Essa Morgana Aí Tá no lugar do Burgote Se eu não me engano Era o PVE Desse estágio Mas Funciona da Mesma forma Só mudaram Só mudaram o boss Falar um pouquinho Da ult do Shen Antes de começar O round 6-1 A ult dele Ele se conecta Com o aliado Que deu mais dano No turno Quando ele ultar Ele se conecta Com o aliado Que deu mais dano Até então E reduz todo o dano Que esse aliado Receber Por um tempo Certo Tipo Ele mitiga o dano Passando pro Shen Assim O aliado fica invulnerável E o Shen Que fica tankando No lugar dele Tá ligado Então Ult de suporte Pra tua backline O inimigo ali Tava jogando De Jim Carrey Tinha WW Também Mas o Jim dele Tava 1 E pode reparar Que nessa fight O EZ Deu muito dano Deixa eu até voltar Aqui pra reparar O TF Não bateu muito Acredito Pela resistência Mágica Mas o EZ Deu muito dano Na backline Certo Então a ult Do EZ Buildada com Pode ser até Itens de mana Mas focado Em dano De ataque Também Tende a ser Bem da hora Certo Ser uma win condition Boa aí Pra build Do Infinity Eu vou agora Pro outro jogo Eu fiz uma build Diferente aí Com campeões Adorados Pela galera Garen e Jim Certo Mecha Garen Voltou E o Jim Renegado Hip to Walker Tá bem da hora Também todo mundo Curte ele Então bora Pra próxima partida Então aqui Tá a comp Que eu fiz No outro jogo Usei pacto Cruel Aí Infelizmente Não consegui Estricar Aí pro level 8 Mas morri no set Com uma comp Bem legal Tô usando o mech Draven Jax Conhecido pela galera Aí E o mech Que eu tô usando O set Saiu e entrou Garen No lugar Lembra muito Aquele Aquele Garen Mecha Que a gente Já conhece De sets Anteriores A ult dele É bem parecida Também E vários campeões Novos Aí na comp Vigo continua Ele Como renegado Da minha composição Tem uma espátula Renegada Numa vex Tô usando o din Que é renegado Como meu Principal carry E Esse zack Ali não é uma peça Ele é invocado Quando você tem Três Riftwalkers Que é a sinergia nova No seu campo Então Eu tenho um emblema De riftwalker No shen Certo? Se não seria o pai Que o terceiro E Tomando três Riftwalkers Eu invoco Esse zack Que Me ajuda A Tancar mais E ele também Puxa uma Uma das Sinergias Do riftwalker Mais próximo dele No caso O shen Certo? Minha fonte de dano É basicamente O din e o garen O garen Dá bastante dano Também O argument De garen Que eu peguei aqui Faz ele dar mais dano Na ult A ult dele Custa menos mana Mas ele não Stuna mais na ult A ult dele Normalmente Stuna esse argument Tira o stun Da ult Mas faz com que ele Dê mais dano Não gostei muito Prefixo que ele Tanque e stun Lá Não acho que Valeu tanto a pena E a ult Do din É um pouco Diferente Não é aquele Quarto tiro Que a gente Já viu Muitas vezes É uma Mistura Dos dois Dins Que já passaram Pelo TFT O quarto Hit dele É sempre Uma bala Que perfura Através do Aliado Do inimigo Com menos vida Então ele Dá uma bala Que atravessa O inimigo Com menos vida E causa dano Em área Certo Pode ver Que ele tem Aquela pegada Clutchzeira Mesmo Ele vai ser Muito Clutchzeira Esse din Com item De sustain Ali LW Esse build Parece bem Boa Já que Ele é Renegado Se ficar Só ele Vivo Ele vai Dar Muito Dano Aqui Eu dropei Muito item Bom O meu Garen Então tem Um Garen Bem build Lembrando Muito Garen Australiano Quem é Das antigas Vai lembrar Que não é Vai ficar Meio Viajando Mas esse Garen É uma Build Famosa De Titans BT No Mecha Garen Certo Aqui Eu estou Enfrentando Um Garen Que tem Uma Morgana Que ameaça Um carry a pen Ameaça Um Bonzinho E WW Só que O WW Está Uma estrela Ainda Pode ver Que meu Garen Trabalha Muito Dá Muito Dano Se liga Acho que Muita Gente Vai Querer Testar Esse Garen E Essa Build É Muito Da hora Nele Titans BT Pode Fazer Que Tá Aprovado Olha O Dano Dele Mais Dano Que O Jim Inclusive Certo Lembrando Que Ele Dá mais Dano Então Acabou Potencializando Ainda Mais O dano Dele Eu vou Morrer No próximo turno Porque eu tô De Pacto Gruel Acabo Não Conseguindo Ir Mais Longe Nessa Partida Mas Mas Vou Deixar Rolar Essa Fight Pra Vocês Verem Também A comp Do Cara Que Me Ganhou Porque Eu tava Forte Pro Estágio 5 Então Além das Minhas Comp Você pode Reparar Na comp Que a Galera Tava Fazendo E Pode Ver Que ficou Bem Da hora A comp Desse Cara Tá Usando ali Nico E TF Eu acho Como Carys Isso A Nico Entra Pra Substitua Tá Ali Então É Basicamente A Mesma Composição Em volta Dela E Ali O TF De Second Carry Enfeitiçado Certo A Frontline Pode Ver Que é Muito Igual Coisa Que Pra Jogar Com Isso Aqui Você Vai Jogar Igual Zinho Você Sempre Jogou De Thalia E Vai Usar Uma Nico Em vez Da Thalia Então Tipo Sei lá Tentei Não ir Muito Pra Essa Base Também Mas Pode Ver Que Tá Muito Consistente A Nico É Muito Forte E Eu Acabo Sendo Amassado Por Ele Até Uma Crítica Né Tipo Eu Acho Que Cara Tinha Que Aproveitar Pra Mudar A base Das Composições Também Eles Podiam Trocar Lux Por Outro Boneco Tipo Podia Ser Enfeitiçado Star Guardian Mas Só Ou Trocar Skill Dela Tá Ligado Dá Uma Diferenciada No Early Game Também Eu Senti O Early Game Muito Lojas De Early Game Tipo Olha Isso Aqui Eu Tenho Um Campeão Novo Só Sabe Olha Minhas Lojas Tudo Repetida Coisa Que A gente Já Viu Tá Ligado Tem Muita Inovação De Early Game Deixa O jogo Meio Massante Olha Todos Os Campeões Que Eu Tenho Quantos Novos Só O Garen Que O Incluso Do 4 E O Shen Olha A Loja Olha O Banco Inovar As Energias Tivemos Mudanças Em Carrossés E Como Funciona Drop De Itens E Essas Coisas Que Talvez Te Agrade Certo Campeões Novos Carries Mas No Early Game Senti Que Faltou Um Poquinho Deixa Nos Comentários Que Você Achou Tem Vídeo De Tex Dobbs White Lançando Vídeos Novos Do Set Novo Também E Qual Foi A Opinião De Vocês Sobre Essas Mudanças Foram Suficientes Você Vai Voltar Jogar Você Parou De Jogar O TFT Já E Não Quer Voltar Não Se Agradou Vai Testar O PBE Junto Com A Gente Lembrando A partir De Quarta Feira Todas As Noites Jogando PBE Lá Na Nossa Live Beleza Fica O Convite É Nóis Rapaziada PBE PBE